Música Arrancou hoje, 15 de agosto, a segunda edição Mídia Lab Multimídia, um estágio profissionalizante oferecido pelo Programa para Fortalecimento da Mídia em Moçambique. O grupo de novos formandos é composto por 35 estagiários e a formação visa garantir a sua profissionalização para o mercado de emprego. De referir que a IREX graduou em junho passado 27 participantes, dos quais mais de metade conseguiu uma oportunidade de emprego. Bem, nós esperamos contribuir para aquilo que é o fortalecimento da mídia, para o crescimento do jornalismo moçambicano, tentando colocar no mercado pessoas que têm habilidades multidisciplinares. Depois da minha formação, ter capacidade suficiente e necessária para poder lidar no campo da comunicação social, especialmente no jornalismo, respondendo a todas as tarefas que me são incumbidas, associando isso à própria deontologia profissional, visto que o jornalismo é uma área que deve merecer muito esse cuidado. Eu espero que depois dos 10 meses eu esteja preparada para contribuir qualitativamente no fortalecimento da mídia. Poder esperar do jornalista uma influência, sobretudo na informação e comunicação, informar da maneira correta, clara e de modo que todo mundo a quem eu vou falar sobre algo perceba de maneira que eu quero que a pessoa perceba e como a informação deve ser consumida.